O dado concreto é que o Brasil é um país que tem muita sorte de ter, em algum momento da história, alguém tido a ideia de criar um banco como o BNDES, criar um banco como o Brasil, criar uma Caixa Econômica, criar um BNB, criar um BASA, ou seja, porque esses bancos, eles existem para fazer muitas vezes aquilo que os bancos privados não querem fazer, ou porque não consideram importante, ou porque tem alguma coisa que eles fazem que pode dar mais rendimento. E uma coisa tem que ficar clara, esse banco aqui salvou o Brasil em muitos momentos, e quando veio a crise de 2008, se não fosse o BNDES, se não fosse o Banco do Brasil, se não fosse a Caixa Econômica Federal, o Brasil não tinha escapado da crise como ele escapou, porque foi nesse banco aqui que a gente fez parte dos investimentos que o PAC precisava. ... Legenda Adriana Zanotto